É missão cumprida agora? Missão quase cumprida, né? Porque, na verdade, a missão não acaba nunca. O importante é a gente poder, na medida do possível, dar um pouco de alegria para as pessoas, dar um pouco de serenidade e resgatar, principalmente, um pouco da fantasia. Eu acho que, hoje em dia, essa questão da internet, a questão da mídia tão presente na vida das crianças, perdeu-se muito da fantasia, o Papai Noel, as festas juninas, as festas foram se perdendo. Então, acho que o importante é você resgatar esse espírito do Papai Noel, o espírito natalino. Papai Noel é o amor e a ternura pelas crianças. Valeu.